Os malefícios do uso de agrotóxico, o incentivo à agricultura familiar e o consumo consciente por meio da economia solidária foram alguns temas abordados na oficina que aconteceu no Jardim Botânico. Esta ação faz parte da campanha permanente contra os agrotóxicos que contou com o apoio de entidades ligadas ao meio ambiente. O agrotóxico causa desde câncer até a contaminação do meio ambiente, então ele afeta todo o ecossistema, não só nós como seres humanos, mas também todo o ecossistema. Os responsáveis pelo evento buscam conscientizar cada vez mais a população sobre os riscos de consumir produtos que tenham agrotóxicos. Para os especialistas, o assunto também envolve a qualidade das águas dos rios espalhados pelo país. A oficina é gratuita e é realizada em diversos lugares do Brasil. O objetivo de, se possível, ao final do nosso encontro aqui, da nossa oficina, é instalar um comitê no município e, se possível, mais alguns municípios aqui que estiverem presentes.